Hoje eu vou falar de sistema e estrutura produtiva, especificamente voltado à produção regularizada em águas da União. Então, o sistema que a gente utiliza, a estrutura que a gente utiliza, como é que isso é identificado, como é que isso é passado, tá certo? Vou explicar isso aqui hoje para cada um de vocês aqui. Maravilha? Vamos seguindo aqui então. Qual é o sistema de produção que a gente encontra que é possível ser desenvolvido num processo de regularização de psicultura em águas da União? Na minha concepção, na minha concepção de Paulo, aqui Paulo da Aquiplan Constitucionia, é o quê? É o sistema intensivo. E aí vários autores, diferentes autores, eles podem entender como um superintensivo, intensivo ou superintensivo, essa diferença aí que tem de autores. Eu considero como intensivo. E por quê? Eu considero ele intensivo por conta de dois fatores principais, que são o quê? Por você poder trabalhar com uma alta densidade de estocagem, ok? A gente chega aí a trabalhar até com 150 quilos de peixe por metro cúbico. E também num ambiente onde a troca de água é bastante elevada. Então se a gente parar pra pensar aquela imensidão de água que é num reservatório, que é num lago da União, aquela coisa toda, olha a troca de água que a gente consegue ter lá dentro, né? Numa estrutura aí de 3x3, 4x4, 6x6, de repente, até maior do que isso, a gente tem tanques rede até maiores do que isso, né? É a quantidade de água que tá passando ali dentro. Então essa troca é bastante elevada. E por isso que eu considero um sistema intensivo de produção. Eu classifico a produção de tanques rede em Águas da União nesse sistema intensivo. Da mesma forma que ele é intensivo na produtividade, tá? Isso é bem bacana. Da mesma forma que ele é intensivo na produtividade, ele também é intensivo na atenção que precisa ser dispensada pra ele. Então assim, eu explico no curso, no nosso curso online, que é o quê? Quanto mais extensivo, menos preocupado você tá com aquilo lá. Quanto mais intensivo for o sistema de criação, mais preocupado, mais alerta, mais presente você tem que tá lá. E da mesma forma que é necessário uma mão de obra qualificada, profissionais, exatamente uma mão de obra profissional, tem que seguir alguns protocolos, é indispensável você trabalhar, você seguir protocolos de boas práticas, de manejos específicos, pra que os seus resultados sejam favoráveis. Aí não tem como a gente fugir disso. Se a sua produção é mais intensiva, você tem que ter uma atenção maior com aquilo dali, pra que você tenha exatamente resultados com tudo isso que você tá fazendo, você tem que ter, tem que ser mais profissional naquilo que você tá fazendo. Você tem que ter um acompanhamento técnico, ou você é o próprio responsável técnico dessa produção, desse sistema de produção. Tá certo? Bom, vamos lá. A estrutura produtiva, o bendito do tanque rede, é isso aí, ou os tanques rede, ou gaiolas flutuantes, né? Que são o quê? São as estruturas flutuantes, lógico, né? Ela tem que flutuar, utilizadas para criar os peixes nesses locais, nessas imensidões de água, nesses reservatórios de águas da União. E ontem a gente já explicou o que era a questão de águas da União. Tá certo? Então, olha só, seja em açudes, reservatórios, ou cursos d'água, né? Então a gente utiliza essas estruturas, que são os tanques rede, ou as gaiolas flutuantes, pra fazer isso daí. E uma coisa que é interessante, né? Diversos materiais, diversos materiais podem ser utilizados pra confecção da tela. Por exemplo, uma tela de aço galvanizado, revestida com PVC, né? Ou uma tela de aço inox, que utiliza bastante hoje a tela de aço inox. Em alguns locais onde tem a presença do mexilhão dourado, alguns reservatórios onde tem a presença do mexilhão dourado, tá sendo preferível trabalhar com essa tela de aço inox ou com a tela de fio de cobre, pra poder repelir um pouco essa comatação, né? Do mexilhão ele grudar na tela e trazer todo o prejuízo que ele pode trazer. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. E as malhas também são de diferentes tamanhos, né? Aquelas aberturas nas telas são de diferentes tamanhos, pra poder fazer a cada ciclo que você tá fazendo, a cada estágio dos peixes que eles estão, né? Pra você trabalhar também. As estruturas de sustentação, né? Que a gente fala mesmo, a estrutura do tanque rede, pelo menos ali a borda, vamos dizer assim, né? A estrutura do tanque rede. Ele também é de diversos materiais que podem ser trabalhados. Pra Águas da União, ele exige um pouco mais de um material mais resistente. A gente vai falar por quê. Mas em represas, né? Em açudes dentro de propriedade, você pode trabalhar com um material mais simples. Mas aqui o nosso foco é Águas da União, a gente tem que falar exatamente dessas estruturas mais resistentes. Que vão dar forma pro tanque rede, né? Seja ela de aço galvanizado, né? Ferro galvanizado, ferro metalom, tem isso aí mais pra frente um pouquinho pra falar, até de alumínio também. O interessante é que seja resistente, mas que seja feito, construído com materiais leves também. E não cortantes. Olha só. Tem alguns pormenores, tem algumas nuances que a gente precisa ter atenção quando for utilizar essa estrutura do tanque rede, né? Que facilite o manejo, ele tem que facilitar o manejo. E resistência mecânica, principalmente também a questão de corrosão. E tem que ter muito cuidado também, porque de repente você está trabalhando com estrutura que ela pode sofrer impacto de embarcação, então ela tem que ser resistente a isso, você tem que ter um cuidado especial pra isso também. A piscicultura praticada nesse sistema de tanques rede ou gaiolas flutuantes, é um empreendimento que ele cresceu muito, cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Olha, o impacto aí nos últimos 10 a 15 anos, eu acho que foi, eu não sei nem falar se foi dobrado ou triplicado essa questão. A produtividade, por quê? Porque a produtividade por metro cúbico disponível, quando a gente trabalha com tanque rede, a gente trabalha com volume, volume é misturado em metros cúbicos. Ela é muito alta, uma produtividade muito alta, a gente estava falando aqui no começo um pouquinho, até 150 quilos por metro cúbico. Imagina um caixote de um por um por um, pra fazer um metro de comprimento, por um metro de largura, por um metro de altura. Você ter 150 quilos de peixe lá dentro. Dificilmente você encontra outra atividade com uma produtividade tão alta. O empreendedor também pode ir crescendo aos poucos, com os resultados que ele vai adquirindo. Coloca lá cinco tanques rede, cinco gaiolas flutuantes, tira um ciclo de produção, reinveste, aumenta, coloca mais cinco, e assim sucessivamente, perdão, pra ele ir aumentando a sua produção. Ele começa com pouco, vai aumentando em função do tempo, através desse rendimento, nas estruturas e nos manejos também. Tá certo? Em 2012, eu falei pra vocês já, que eu comecei em 2005, com a produção, capacitando mão de obra, sendo responsável técnico de um projeto do governo federal, de capacitação de mão de obra na produção de peixe tanque rede, fazia a regularização de todas essas unidades produtivas também. Mas em 2012, especificamente, nove anos, nove anos atrás, eu entrei de cabeça na produção de peixe em tanque rede. Então, eu morava lá, perto do reservatório de Serra da Mesa, num dos municípios que baiava o reservatório de Serra da Mesa, e eu juntei com mais dois padrinhos, pra poder produzir o peixe, e sim, produzir o peixe em tanque rede, em Águas da União, era no reservatório de Serra da Mesa. Por que eu falo assim, dois padrinhos? Porque um, ele tinha o local, ele tinha o acesso e tinha uma propriedade nas margens do reservatório. Então, ele tinha uma área muito bacana pra poder fazer esse investimento também. O outro padrinho, ele tinha, possuía o tempo e a disposição pra poder acompanhar a atividade. Então, estaria ali sendo mão de obra igual eu, pra poder desenvolver essa atividade lá. E eu tinha o que? Eu tinha toda a técnica necessária pra poder desenvolver a atividade. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Um que tinha a área lá na beira do lago, e tinha essa disponibilidade de investimento. Um que tinha disponibilidade de acompanhamento e eu que tinha disponibilidade do conhecimento, do conhecimento técnico pra poder fazer esse investimento. Então, olha só, a gente começou, e quando eu falo que dá pra começar com pouco, é porque dá pra começar com pouco mesmo. A gente começou com 20 tanques rede dos menores que existiam, que é o tanque de 2x2x2, só que ele dá 1,70m mais ou menos de profundidade, de área útil. Então, ele tem 2m de altura, mas ele fica aí de 20 a 30cm pra fora da água, flutuando. Então, a gente pode considerar que ele tem aí de 6,8 até 7m3 de volume útil, vamos dizer assim. No primeiro ciclo de produção, em 2012, a gente vendeu 17 toneladas de peixe aproximadamente, nesses 20 tanques. Olha que bacana. a gente começou no mesmo ano, produzia tilápias, produzia tilápias, e no mesmo ano, em torno de 6 meses, mais ou menos, a gente teve uma produção de 17 toneladas de peixe. Naquela época, a gente ainda vendia peixe ali entre 800 gramas, mais ou menos, era o peso de abate dele. Tá certo? Mas vendemos essas 17 toneladas. E foi muito bacana, porque esse primeiro ciclo de 17 toneladas, a gente fez pra ver mesmo ali como é que seria esse trabalho lá, pra gente poder reinvestir na atividade. Então, reinvestimos isso daí, compramos mais tanques, compramos ração, compramos alevinhos, pra poder fazer esse trabalho. A gente chegou a produzir 30 toneladas de peixe por mês. Olha que bacana, né? Eu cheguei a produzir 30 toneladas de peixe por mês. Pra mim, era maravilhoso, né? Assim, nós éramos três, a gente tinha um faturamento interessante, tirava, dividia, fazia aquela coisa toda lá, tirava as despesas, fazia o reinvestimento, né? Mas foi uma atividade muito bacana, né? Trabalhei até 2015, mais ou menos, que foram 2012, 13, 14, aí foram quatro anos mais ou menos produzindo lá. Cheguei a produzir 30 toneladas de peixe, eu vendia praticamente 90% da minha produção e ia pra Brasília, ia pro Distrito Federal. Eu tinha um comprador que vinha, buscava lá esses peixes lá. como eu morava muito, era 17 quilômetros que eu morava do reservatório, a gente não tinha balsa, a gente não tinha flutuante, a gente não tinha nenhum pier pra poder fazer a despesca, mas a gente tinha uma rampa cimentada de acesso ao lago. Então, eu trazia os tanques com as embarcações, com as canoas, trazia esses tanques até essa balsa, até essa, perdão, até essa rampa de acesso, encostava os tanques lá, subia um dos lados dos tanques, entrava lá dentro com o pulsar e começava a fazer a despesca. Passava o pulsar pra esse primeiro padrinho meu, ele fazia pesagem junto com o rapaz do caminhão, do frigorífico, e o caminhão tava ali do lado, a vantagem de ter um acesso ali ao lago, o caminhão tava ali do lado, já pesava e já colocava pra fazer o transporte desses peixes vivos. Então, trabalhei muito com isso, durante quatro anos fazia esse tipo de trabalho e eu pegava, eu pegava esse peixe e quando eu não fazia essa venda pro Distrito Federal, eu fazia a venda pro município que eu morava. Então, eu saía cinco, seis, cinco, cinco e meia da manhã, chegava lá, até seis e meia da manhã eu tava com esses peixes prontos pra poder entregar nos restaurantes, na cidade onde eu morava. Então, tinha uns restaurantes na beira do lago, tinha uns restaurantes na cidade, eu fiz muito isso, durante muito tempo eu fiz essa entrega. E eu também, a gente tinha uma unidade de processamento do pescado lá com o serviço de inspeção municipal. Então, eu fazia o abate, eu tirava os filés da tilápia pra poder vender. Não era muito, eu tirava aí 200, 300 quilos de filé por semana, por dia, na verdade, eu vendia isso por semana, eu batia duas, três vezes por dia, por semana, e aí eu vendia esses peixes aí, tirava 200, 300 quilos de filé por dia e ia vendendo durante a semana. Era uma coisa muito bacana, a gente tinha o selo de inspeção municipal, tudo certinho pela vigilância sanitária e tal. Então, foi muito legal ter essas duas formas de trabalhar. Então, quando eu venho passar a informação, o conteúdo pra vocês, além de ser técnico na área, eu também sou produtor na área. Essa é a vantagem, eu vivo na pele o que o produtor vive. Mas eu parei de produzir em 2015, porque o reservatório de Serra da Mesa, ele teve uma baixa muito grande no nível dele, ele chegou a 2, 3% do nível dele e a área onde eu produzia, que possuía 25 metros de profundidade, ela chegou onde eu tinha os meus tanques rede, eles estavam com 25 metros de profundidade. indo no final de 2005, ali mais ou menos, eu caminhava ali nesse lugar, porque tinha secado. Então, eu tive que deslocar meus tanques mais de 3 quilômetros pra frente do local onde eu tinha o galpão de ração e imagina fazer esse transporte 2, 3 quilômetros, 2, 3 vezes por dia pra levar ração até lá nos tanques. Começou a ficar inviável, começou a ficar inviável a produção e a gente parou por conta dessa crise hídrica. Mas é um exemplo que eu tinha que trazer pra vocês aqui, de que também fui produtor de peixe em tanques rede e foi muito bacana essa experiência. Seguindo aqui, quais seriam as vantagens da produção em tanques rede em Águas da União? Quais seriam as vantagens de trabalhar com tanques rede em Águas da União? Um menor custo de investimento por quilo de peixe produzido. Como assim, Paulo? Olha só, o tanque rede, você mesmo pode fabricar o seu tanque rede se você fabrica o seu tanque rede, você tem uma redução do custo de produção dele. Você consegue ter aí talvez 30% de redução do custo de produção. Ah, eu não quero construir meu canto, eu quero comprar pronto. Tem gente que vende? Tem, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Então, olha só, tem como comprar ele pronto também. Mas, de qualquer forma, um tanque vai ser um investimento muito menor, um tanque rede é um investimento muito menor do que você fazer, de repente, escavar um tanque. É claro que são realidades diferentes, tá certo? Mas, se a gente for fazer uma comparação, o custo fixo de implantação ele é bem menor. Então, é uma vantagem trabalhar com isso se você tiver a disponibilidade de um reservatório, de uma água da União próximo a você. Tá certo? Outra coisa é rápida a implantação e expansão do empreendimento. Lembra que eu falei que eu comecei com 20 tanques rede na minha produção? Eu implantei, eu coloquei, eu instalei os 20 tanques redes, eu acho que não deu nem umas 4 horas pra poder instalar tudo. Por quê? Porque eles já estavam prontos, eu já tinha deixado eles preparados, todos costurados, com os flutuantes, com as boias na beira do lago. Então, simplesmente fiz um dia o sistema de apoitamento ou de ancoragem, fiz esse sistema certinho, e aí a gente simplesmente colocava os tanques na água, levava eles até as cordas e fazia a implantação, fazia a instalação lá. Então, é muito rápido implantar 20, 40, durante as unidades demonstrativas que eu falei pra vocês na live anterior, a gente instalava 40, 50 tanques por dia e era muito simples. É claro, respeitando o tamanho de tanques, respeitando a equipe de trabalho, mas na minha situação, por exemplo, trabalhando com tanques de 2x2 em 2012, eu e o meu padrinho a gente instalou em 4 horas uns 20 tanques, muito rápido. Possibilidade do uso racional dos recursos hídricos. Como assim, Paulo? Olha só, já existe, já existe uma definição pela Agência Nacional das Águas de capacidade de suporte. Então a gente vai produzir, vai explorar economicamente aquela água disponível sem prejudicar a qualidade da água. Por quê? Porque já existe um estudo que fala o que você pode produzir lá dentro. E lembra que eu falei na live anterior, o próprio produtor, o próprio empreendedor, ele vai ser um fiscal ambiental daquela qualidade da água, tá certo? Possibilidade de colheitas durante o ano todo é o escalonamento da produção. Eu tenho um amigo, um cliente que conversa comigo aqui bastante, eu atendo muitas pessoas aqui, e ele fala assim, ah, eu quero produzir para poder abater peixe duas vezes por ano. Eu falei assim, rapaz, com essa represa que você tem aí, você pode abater peixe todo mês, você pode abater peixe a cada 15 dias, você pode abater peixe uma vez por semana, vamos escalonar isso daí, o ideal. Você não conquista mercado oferecendo um produto agora uma vez, e daqui 3, 4, 5, 6 meses você volta, você tem que conquistar o mercado de novo. Se você começa a ter uma oferta frequente, um escalonamento dessa produção, você conquista melhor o seu mercado, eles vão ficar mais fiéis a você, porque senão o primeiro que passar dentro desses 3, 4 meses oferecendo um peixe, talvez num preço melhor do que o seu, talvez a qualidade não seja a mesma, mas se o preço for melhor, você sabe que o consumidor para ele manter essa fidelidade é bem complicado. Então você tem que escalonar a sua produção para você ter peixe todo mês, pelo menos, ou ter uma frequência e a cada 2 meses eu garanto que eu estou fornecendo isso daqui. A intensificação da produção do pescado. Eu falei, a gente está trabalhando com densidade alta. Se eu estou trabalhando com densidade alta, em uma área menor, eu consigo ter uma produção maior. Se a gente for fazer uma comparação em área do que o tanque rede tem, do que o tanque escavado tem, a gente consegue produzir muito mais. Outra coisa, a produção em águas da União, a temperatura da água é muito mais constante do que em um viver escavado. Por exemplo, que você tem que controlar vazão para poder medir isso, aquilo ali tudo. Aquela imensidão de água no reservatório de água da União, ele mantém aquela temperatura da água mais constante. Então a gente tem algumas faixas, claro, a gente tem algumas faixas de zona térmica que o peixe vai preferir, mas, por exemplo, no primeiro 1 metro de água, a temperatura é mais constante. Desceu mais um metro de água, a temperatura é mais fria que no começo, mas ela é mais constante também. Então o peixe acaba escolhendo essa zona de conforto térmico para ele se encontrar. O que mais? A gente tem um manejo mais simplificado, um acompanhamento mais fácil de você realizar. Por quê? Porque a biometria, a manutenção, o controle de predadores, a própria despesca é facilitada por quê? Porque os peixes estão todos concentrados, é um confinamento. A produção de peixes em tanques rede é um confinamento. Então eu tenho os peixes ali mais concentrados. Então se eu tenho estruturas de apoio, que eu vou comentar um pouquinho lá pra frente também, se eu tenho estruturas de apoio, eu vou ter essa possibilidade de um manejo mais simplificado. E facilita a observação diária dos peixes. Então assim, a gente sabe quando você encosta a canoa perto de um tanque rede para você fazer a alimentação, os peixes já sobem para poder se alimentar. E isso é muito bacana. Então você consegue observar. Até a questão de descoberta precoce de doenças. Vamos fazer uma analogia. qual que é o primeiro sintoma que você tem quando você está doente? É perda de apetite. Do peixe é a mesma forma. Se tiver alguma coisa errada lá e você chegar para jogar ração, o peixe não vai subir para se alimentar. Alguma coisa está acontecendo e você pode identificar isso aí com mais rapidez. Tá certo? Algumas dificuldades ou desvantagens. Vamos falar assim, eu falei as vantagens, falo agora as desvantagens da produção em tanques rede, em águas da união. A legalização do empreendimento precisa ser feita por pessoas ou por técnicos especializados nisso. A gente mesmo que é técnico especializado, a gente que tem já projetos aprovados e tem projetos em análise, a gente sabe o quão complicado é isso. E a gente sabe, na verdade, o quanto que a Secretaria de Agricultura e Pesca, a Secretaria de SAP, ela tem trabalhado para melhorar isso. Então hoje, o sistema é todo online. hoje para você fazer o requerimento da área da União para a produção de piscicultura, ele é todo online. Hoje eu consigo preencher ele em menos de 30 minutos, desde que eu tenha todo o meu material em mãos. Como é que era antigamente? Eu tinha que fazer um calhamaço de folha, cinco blocos de folha desse tamanho, cinco processos idênticos e entregar presencialmente para fazer análise. Hoje ele é todo online, então ele tem uma certa celeridade. mas ainda tem essa questão da dificuldade. Por quê? Porque não é todo mundo que faz, não é todo mundo que consegue atender essas exigências. Então tem que ser uma empresa específica mesmo para fazer isso. Dependência absoluta de alimentação artificial. Isso é interessante. Por quê? Porque o peixe está confinado, está lá dentro do tanque rede. Então o que acontece? Ele só vai comer se você fornecer ração para ele. Se você não fornecer, ele não vai comer. Ah, mas e aquelas algas que juntam ali nas telas do tanque? Ele pode até se alimentar daquilo ali, mas não vai nutrir ele, não vai ter um desempenho bacana e você não vai ter um resultado satisfatório. Então ele depende exclusivamente de ração. E se ele depende exclusivamente de ração, você vai depender também do quê? Do preço da ração que você vai ter naquele momento de produção. Tá certo? Dificuldade, talvez, no tratamento de controle de doenças. Se você identificou, o ideal é que você faça a prevenção. E a gente tem todo o manejo para poder prevenir doenças. Mas se a doença acometer, você vai ter o quê? Vai gastar um dinheirinho para poder fazer esse controle ou esse tratamento de doenças. Grande suscetibilidade a roubos ou furtos. E essa daqui, na minha opinião, é das mais preocupantes. Por quê? Dificilmente algum animal consegue entrar lá dentro do tanque. Ele consegue, talvez, ficar algumas garças, socó, alguns pássaros conseguem ficar na tela do tanque rede e tentar pegar alguns peixes. Até chega a machucar, matar alguns assim, mas dificilmente consegue comer. Lontra dificilmente entra lá dentro. A não ser que a tampa do seu tanque rede esteja enrugada, não esteja encaixada direito para ela poder entrar lá dentro e comer alguns peixes. E a hora que ela prendeu por onde ela entra, ela vai entrar e sair toda hora. Jacaré, dificilmente, eu não vi ainda notícias de jacaré que tenha estourado uma rede, uma tela de tanque rede. Devido à costura, devido a ser uma costura bem firme. Jacaré é muito difícil, mas o jacaré, talvez, ele pode furar o seu flutuante, o seu flutuador dos tanques. Então, isso, você tem que ficar esperto. Mas, o bípede não alado, ah, menino, esse daí, dificilmente, esse daí, não consegue abrir. Até por curiosidade, vai chegar lá, vai ver aquele tanto de peixe lá dentro e abre a tampa, faz aquela coisa toda, aquela arruaça toda lá dentro. Então, esse, que é o ser humano, para quem não sabe, que é o ser humano, ele consegue até causar atos de vandalismo na sua produção. Os tanques redes, eles exercem, naturalmente, uma resistência às correntes da água. Isso, como é que é observado? Na questão das barrigas, a gente chama de barriga, né? Imagina que eu estou aqui com uma linha de tanque rede, tá? Ela está, eu tenho uma estaca na margem do lago, eu tenho essa corda que sai da estaca até a poita que fica lá no, está lá no fundo do tanque. Então, eu subi uma corda, coloquei a poita lá, então eu tenho essa corda aqui, ou esse cabo de aço aqui. Eu coloco os tanques rede aqui, né? Da maneira correta. Só que, de repente, com o movimento da água ou com o movimento do vento, se essa estrutura não estiver bem apoitada, ela vai fazer uma barriga, né? Às vezes, ela faz uma barriga, assim. E se a poita não estiver bem fixa mesmo, né? Pode até arrastar essa poita. Por quê? Porque a resistência que é feita, ela é muito grande, né? Faz aquela força, aquela pressão inteirinha de movimento. Então, assim, o ideal é procurar locais mais calmos, né? Questão de vento, questão de bacias, enseadas, alguma coisa assim, para diminuir riscos de danos à estrutura de criação. E entra muito todos esses pontos que a gente está falando aqui. Agora, o que eu vou passar para vocês? Eu acho bem interessante aqui, né? A gente, a programação era falar 30 minutos, eu vou passar um pouquinho, tá certo? Por quê? Porque eu achei interessante colocar esses pontos aqui. é quase que um passo a passo do que que deve constar no seu processo de regularização da piscicultura em tanques rede em Águas da União. No que se refere à estrutura, especificamente à estrutura, né? Então, assim, se você tiver um papel, uma caneta aí, eu até sugiro você anotar, porque isso aqui é coisa que tem que estar no projeto, no memorial de caracterização do projeto, né? Do projeto técnico. Tem que estar isso aqui lá. Se não tiver isso aqui que eu passar para você lá, o processo volta. E aí você tem que ficar corrigindo. Então, olha lá, você tem que informar a produtividade. A gente já falou que a produtividade ela é alta, até 150 kg por metro cúbico. Você tem que informar o ciclo de produção que varia de espécie para espécie. Você nem fala, olha, vou trabalhar com a espécie tal. Você especifica a espécie que você vai trabalhar e você fala qual que é o ciclo esperado de produção dela, né? Você tem que falar o quê? Se você vai trabalhar com várias espécies ou não, se é uma espécie só, como é que vai ser feita a biometria? Como é que vai ser feita a despesca? Você tem que explicar isso daí lá. O que acontece? Você tem que explicar em algum momento que o tanque rede também, ele elimina a possibilidade, por exemplo, se você estiver trabalhando com tilápia, ele elimina a possibilidade da tilápia se reproduzir lá dentro. Por quê? Porque tem todo um processo para acontecer a reprodução da tilápia. Inclusive, até a fecundação externa e a fêmea pegar esses ovos na boca e ficar guardando isso aí. Dentro do tanque rede, praticamente impossível disso de acontecer. E tem só 15 anos que eu trabalho com tanque rede aqui no Brasil. Tá certo? Você tem que explicar em quantas fases está definido, dividido o seu projeto. Como assim fases, Paulo? O seu projeto pode ser monofásico, que é o quê? A densidade final de estocagem. Então, você vai colocar peixe aqui agora e você só vai tirar esse peixe lá na frente na despesca. Você não vai fazer repicagem. Você não vai tirar aqui e vai colocar uma densidade maior aqui para depois dividir em mais tanques e dividir em mais tanques. Então, você explica se o seu projeto é monofásico ou não. Se ele for bifásico, é o quê? Você faz uma primeira parte com berçários. Você coloca ali o berçário lá dentro do tanque rede. Faz ele durante 30 a 60 dias. Esse crescimento transforma o micro alevino num juvenil e aí você já põe ele na densidade de estocagem final dentro dos tanques de rede também para engorda. Ok? E um projeto trifase? Então, você faz três fases. Trifase. Então, você leva ele ali até uns 30, 50 gramas no início, né? Até ele virar um alevino ali, um juvenil. Dali, você faz mais uma parte para ele chegar até uns 200 gramas mais ou menos e depois você já pula para a densidade final de engorda. Você tem que explicar quantas fases você vai ter que fazer dentro do seu projeto. Ok? O que mais que eu separei aqui? Ah, você tem que explicar o quê? Que estruturas de apoio você vai ter na sua produção, no seu projeto de regularização. Você vai ter galpão de ração? Esse galpão de ração ele vai ser no seco mesmo, num terreno próximo? Ou você vai ter que fazer essa acomodação de ração em estruturas flutuantes? Em balsas flutuantes? Ok? Ou plataformas que sejam, não sei, depende da sua realidade. E isso depende de cada realidade de cada produtor. Então, tem o galpão de ração. O ideal é que pelo peso o galpão de ração ele seja ali em terra firme. Está certo? Próximo ao acesso ao seu lago. Ah, mas eu não posso ter ração no flutuante? Sim, você deve. Pelo menos a ração de um ou dois dias você deve ter lá para poder garantir a rapidez para você fornecer esse alimento. Então, você tem que explicar que tipo de balsa que você vai trabalhar, como é a estrutura dessa balsa, a estrutura do seu galpão, as suas plataformas, se tiver. O seu próprio tanque rede tem que ter uma planta baixa dele construída com tamanho, com comprimento, com largura, com altura. E isso é uma das coisas que sempre volta nos processos. Às vezes você está preenchendo no sistema e você coloca um número errado e isso daí volta e você tem que fazer. Então, fique atento a isso também. O tamanho e formato do tanque rede tem que ser explicado no projeto. O que mais é utilizado hoje? É o quadrangular, é o quadrado. Ou retangular, em algumas formas. Tem também formato cilíndrico, hexagonal, circular. Sim. O que é mais utilizado? O quadrado e o circular. Tá certo? Você tem que explicar tudo isso aí no seu processo. Outra coisa, uma tendência que a gente está percebendo é o quê? Você aumentar o tamanho do seu tanque rede. Aumentar para aqueles tanques redes de grandes volumes, por exemplo. Então, assim, eu já, hoje, eu comecei a trabalhar com tanque de 2x2 lá em 2005, depois eu mudei de 3x3. Eu fiz a minha produção em 2012 no tanque de 2x2, mas hoje, se eu pudesse iniciar, retomar a minha produção em tanques rede, eu iria preferir trabalhar, se fosse possível, trabalhar com um tanque de 6x6, 6x6x3, que me dá aí, mais ou menos, 7 toneladas de peixe ao final do ciclo de produção. Por quê? A ideia é reduzir mão de obra. Mão de obra é uma coisa muito complicada, não tem que ser treinada, tem que ser específica e você tem que ter um cuidado muito grande com isso daí também. mas eu acredito que o tanque de 3x3, o tanque de 4x4, o tanque de 6x3 são tanques que vão muito bem na produção. Vai de acordo com cada realidade, com aquilo que você vai definir com o seu técnico responsável e a gente vai ter um dia somente para falar da importância do técnico que me ensina aqui. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que você tem que definir, definiu essa questão das formas no seu projeto você define o que? Que tipo de material que é utilizado na construção do tanque? Vai ser ferro galvanizado? Vai ser metalon? Vai ser alumínio? Vai ser tubo e cantoneiro em alumínio? Vai ser vergalhão soldado com pintura anticorrosão? Chapa de alumínio? Tudo isso, barro de ferro soldado, tudo isso você tem que explicar no seu processo, no seu projeto de solicitação diária para a produção de peixe em tanque rede em Água da União. Tem que estar explicado e tem o lugar certinho de você explicar isso aí lá. Tá certo? Vamos seguindo aqui então o que? Os flutuadores, você tem que explicar que tipo de boia que vai sustentar aquele tanque, que tipo de comedouro você vai utilizar para poder evitar que a ração saia, como é que é a malha, como é que é a tampa, como é que é cabo de fixação que vai dar esse formato ao tanque rede, tambores plásticos, de tambores plásticos, a tubo de PVC, claro que esses tambores não podem ter sido utilizados com substâncias tóxicas. Você tem que explicar a malha, de que ela é, a malha é flexível, é poliéster revestido, a malha é do berçário, você tem que explicar tudo, tem que estar tudo explicado e ter um espaço certinho para você explicar lá. Mas como eu te disse, eu estou te dando o passo a passo do que tem que estar presente no seu processo lá dentro de regularização. E por que eu falei isso aqui tudo? Eu tenho um exemplo de um aluno que foi depois que eu fiz a capacitação lá de criação de peixe de tanque rede Águas da União, ele vislumbrou essa possibilidade, ele já sabia mexer com ferro, com solda, era pescador artesanal, ele falou assim, eu acho que eu vou começar a produzir esses tanques rede, porque eu estou vendo que é uma coisa bacana. Então ele começou lá em meados de 2007 a produzir isso daí, ele montou uma fábrica de tanque rede no fundo da casa dele e hoje ele já é reconhecido nacionalmente nessa produção. Mas por que? Porque ele seguiu, ele viu o que a gente estava fazendo nas unidades demonstrativas, ele viu o que eu fazia em relação ao manejo, em relação à regularização ambiental. Em cada município que a gente trabalhou, foram cinco municípios, foram mais de 250 famílias beneficiadas por esse projeto. Então ele viu o que a gente estava fazendo lá. Ele pegou essa sequência, ele pegou esse código, vamos dizer assim, ele falou assim, não, mas se eu fizer desse jeito, eu consigo oferecer um tanque que atende às exigências para poder ser regularizado pelo governo federal, pelo governo estadual, tá certo? Então ele segue todo esse passo a passo que eu estou falando aqui para vocês e que eu vou falar durante toda a nossa sequência da maratona, ele segue isso daqui. Hoje o tanque em rede dele é um dos mais conhecidos, um dos mais reconhecidos e recomendados na produção em águas da União. Tá certo? Seguindo aqui, outra coisa muito importante, a gente vai falar disso aqui em outro momento também, em outro momento da maratona, mais para frente, é fixação desses tanques. como é que você vai fixar isso, de que maneira que você vai fixar isso, tem que explicar, tem que estar de acordo com o que a marinha exige, de acordo com a normativa 11 da marinha do Brasil. Então assim, não é só chegar e colocar onde você achar que tem que ser colocado, não, até porque existe tráfego náutico, então tem que ter essa atenção também. Berçários e bolsões, você tem que explicar também esses berçários ou esses bolsões, do que ele é feito, quando ele vai ser utilizado, por quanto tempo que ele vai ser utilizado, qual que é o tamanho desse berçário, qual que é a abertura da malha desse berçário, enfim, quantas vezes você vai limpar esse berçário para você fazer o trabalho também, tá certo? Tem que ficar muito atento com isso. O comedouro que você vai utilizar, tem que explicar também do que ele é feito, qual o tamanho dele, eu coloquei um post no Instagram explicando que ele tem que ter pelo menos 40 centímetros, se ele puder ser de 50 ou de 60, melhor ainda, por quê? Porque ele vai ficar, o tanto que ele ficar para cima da água flutuando, é o tanto que ele tem que ficar ou superior ali para o fundo da água, por quê? O comedouro, qual que é a função do comedouro? Impedir que a ração saia do tanque rede quando você vai jogar a ração lá dentro, por quê? Porque a malha do tanque rede é bem maior que a granulometria da ração, então esse comedouro tem que estar ali na parede do tanque todinho. Quando o peixe sobe para se alimentar, seja a espécie que for, ele faz aquele movimento ali na superfície da água, e isso pode jogar a ração para um canto, se ela for jogada para um canto e não tiver o comedouro, ela vai sair do seu tanque rede, desperdício de ração. Ou quando ele afunda e o movimento do empuxo da água, essa ração vai descer e pode passar, se ele for muito raso, ela pode passar por debaixo desse comedouro, desperdício de ração da mesma forma. Tá certo? Então tem que explicar isso aí tudinho, tamanho, como é que é a tela, como é que é tudo para você poder fazer essa sequência lá dentro do licenciamento. E mais uma coisa aqui que eu trouxe, que é um desses passo a passo, você tem que explicar como é que vai ser feita a limpeza desses tanques. Paulo, pelo amor de Deus, como é que eu vou limpar tanque rede, Paulo? É muito simples, né? Quanto menor o tanque rede for, mais simples você pode limpar ele, inclusive até de cima da própria canoa. Você pode pegar uma escova, uma vassoura com um escovão e de cima da canoa você esfregar a tela do tanque rede, os quatro lados do tanque rede. Se você estiver mais acomodado com a água, você pode entrar na água, pegar aquelas escovas de esfregar, lavar roupa, segurar, colocar colete, claro, segurar e começar, segura ali na estrutura do tanque e começa a lavar. Ah, mas isso não vai estressar os peixes? Para isso que você vai deixar eles, o tanque que for ser limpo, você vai deixar ele pelo menos 24 horas de jejum, para você não atrapalhar aquilo ali. O peixe vai ficar um pouco nervoso, vai, mas se ele estiver de jejum, não vai ter problema para você fazer esse tipo de manejo. Ah, Paulo, e se o tanque rede for maior, o que pode acontecer? Sem problema, você issa o tanque rede, você pode fazer um trabalho de issar, levantar esse tanque rede na balsa ou num pier, num atracador, você vai levantar ele, vai deixar ali um metro, mais ou menos, de água para os peixes ficarem e aí você pode fazer essa limpeza com aquelas máquinas de lava jato, pá, você fez aquela lavagem lá, limpou, desceu o tanque rede, consegue, consegue continuar com a produção. Uma dica, que se eu posso passar uma dica aqui, é que às vezes tem produtores que utilizam espécies como corimbata ou cascudo para poder ajudar na limpeza, então você coloca lá uns dois, três peixes por metro cúbico desses daí, que vão se alimentar dessa comatação que a gente fala, dessa sujeirinha, dessas algas, desse lodo entre aços que junta ali nas telas do tanque e pode impedir o fluxo de água lá dentro. E aí Obrigado.